O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas Olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Escravo no mundo em prisão Escravo no reino em prisão Mas acorrentado ninguém pode Amar Mas acorrentado ninguém pode Amar Feio não é bonito O morro existe Mas pedem pra se acabar Canta, mas canta triste Porque tristeza é só o que se tem pra contar Chora Chora São Jorge Teu padrinho Te demanda pra tomar Vamos devagar Chão Teu pai Que vê muitas mulheres Para amar Sarabu Sarabu Com o mandingado A gente continua Cadê os espaços pra acabar Tantos guerreiros da floresta Se você não vem ao mesmo amor Fica Se você não vem ao mesmo amor Fica Fica Se você não vem ao mesmo amor Fica 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 Fic Fica 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 Vamos andar por aí, perguntar por aí Pra ver seu encontro, a paz que perdi A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Se alguém perguntar por mim O que é que eu digo, Jair? Diz que fui por aí Fazendo o que, negão? Levando o violão embaixo do braço Mas por que, queridinho? O que é que cê faz? Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo O que é que cê faz, negão? É mais um samba que eu pego Se quiseres saber se volto Diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Faz só depois que a saudade se afastar de mim Vamos lá Mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos teneiros Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Ai, para milhões Corações brasileiros O morro não tem vez E o que é que tem Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar